Pode jogar aí. Partido, corpo! Ei! Ei, meu Deus! É isso que eu tô falando, Pedro! Esse é todo, rapaz! Xala, bonecas e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazamos pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez, tô trazendo pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser uma brincadeira! Exatamente, galera, e pra esse vídeo eu chamei aqui Laís, chamei aqui Ana Mosconi, chamei aqui Joãozão e chamei aqui Carolzinha. Galera, a brincadeira de hoje é muito simples. O dado vai decidir quem nós vamos beijar. Eita, bexiga, meu amigo! O negócio vai ser tenso, o negócio vai ser polêmico, mas eu vou explicar pra vocês como vai funcionar. Nós temos aqui dois dados. Aí, ó, um dos dados, ele coloca os nomes das pessoas. Ana, Carol, Passa a Vez, Resende, aqui tem João e tem Laís, exatamente. Aí, ó, joguei aqui, por exemplo, Passa a Vez. Eu já passaria a vez, mas, por exemplo, peguei e caiu Resende. Em você mesmo! Exatamente, caiu em mim. Aí eu vou lá e vou jogar o outro dado. Pescoço, entendeu? Quero ver você beijar seu pescoço. Aí eu vou ter que dar um beijo no meu pescoço. Pescoço, entendeu? Mas, enfim, aí aqui nesse outro dado tem as partes do corpo. Tem mão, tem escolha uma parte do corpo, tem braço, tem orelha, tem... Pescoço? Tem bochecha, enfim, tem algumas partes do corpo aqui. E aí, basicamente, esse é o vídeo, tá? Quero pedir pra você deixar o seu like. 100 mil likes é a meta. 100 mil joinhas, tá? Por favor, arrebenta de like. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá bom? Ah, último detalhe também, lembra de seguir aqui nas redes sociais. Segue, segue, segue pra você ficar sabendo de tudo. Fechou? Então, bora lá, galera. Vamos começar esse negócio. Vamos tirar dois, um pra ver quem vai começar. Vai. Dois, um. Dois, um. Dois, um. Uai, não foi João Vitor, não? Não. Dois, um. João Vitor. João Vitor. Então, João Vitor, vamos ver o que ele vai tirar nos dados. Vamos lá, então, João Vitor, pode jogar o primeiro dado. E... Nossa, velho! Quase foi Ana. Quase foi Ana. Ela esco... E aí, pensa em Ana. Morp, velho. Tá doceoso? João Vitor, vamos ver qual é a parte do corpo que você vai dar um beijo na Laís. Vamos ver. Mão suada! Mão suada! Orelha! Orelha. João Vitor, dá um surdão nela. Pra ficar feia 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 feia. Tá cheia de cera, tá? Não tá cheia de cera. Vamos ver, vamos ver se tá cheia de cera. Não tá cheia de cera. Vamos ver se tá cheia de cera aqui. Eu acho que tá cheia de cera. Não tá, o canal é seu, mas eu tô sua. Então vai, vamos ver. Dá um beijo ali na areia. Não tá, você é limpinha. Vamos ver. Só a cara. Não tá com cera. Não tá, não. Eu quero ver. Não tá, não. Ela vai ficar mal. Não é você que tem penugem na orelha. Não tá, não tá. Não tem. Penugem. Não tem penugem. Eu tenho muita mesmo, vai. Vai, Júlio. Pega aqui naquela cheladinha só. Joel! Deu surdão? Deu surdão? Nem deu. Não tava pra fazer surdão. Bom, ok. Agora, gente, vai pra Laís. Nossa, Laís. Então, vamos ver aí, Laís, quem que você vai tirar no dado. Uou! O que que é isso? O que que é isso, gente? Mal, mal, mal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... Puxa. Puxa. Gente. Ok, então. Dois, três e... Ok. Um beijinho mais xoxo. Você quer que eu... Ah, meu pé. Ah! Ela fez assim. Então vai. Essa coisa quer que eu faça o quê? Agora. Ela fez uma devoção e parou no meu pé. Joel, o negócio é o seguinte, você já jogou. Eu posso jogar, tipo, à toa, só pra ver quem é o próximo, entendeu? É, você joga e quem cair. Aqui. Não, pela mãe de Deus. Assim, ó. Carol. Carol joga agora. Então, vamos lá, Carolzinha, sua vez. Vamos lá, Carol, vamos ver. Olha só. Recente! Olha só, vamos ver onde que vai ser esse beijo. E... Na mão! Zona, Pelão! Na mão... Na palma. Na mão ou... É, na palma... Ah, não! Não, aí soa! Quer beijar aqui, ó? É, melhor, né? Então vai, vamos lá. Vamos pelo não. Vai! Tem pelo aqui. Tem pelo aqui. Nossa, Pedro. Eu acho que... Ah, é bem! Você acha que a mão de homem não tem que ter pelo aí? Aqui, ó. Vai lá. E... Só tem muito. Só tem muito. Ok. Ok. É, eu tenho bastante. Tem muito? Olha aqui! Eu vou fazer um beijo tirando os pelos da sua mão. Nossa, você é louco? É, aqui na orelha eu tô vendo quem tirou. Agora, gente, é minha vez. Eu vou tirar aqui. Quem... Que eu vou dar um beijo, hein? Dado vai decidir. Vamos ver. Bora lá, então, gente. E... Joguei. Carol! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... No braço! Beijo no braço. Ok, vamos ver. Pode escolher. Eu tenho um pelinho. Vamos ver. Eu tenho um pelinho. Eu só gosto. Ah, eu tenho um pelinho aqui, ó. Eu tenho um pelinho. Foi. Agora, Carolzinha, você joga... Ah, eu não jogo, né? É, Ana. Todo mundo joga, eu não jogo. Vamos ver se caiu. Se caiu você agora. Vamos ver, e... Ana! Nossa, velho! De novo, Ana. Toda vez parece... Toda vez parece para Ana, mas fala isso. Vai. Então, vamos ver agora qual que é a parte do corpo, e... Opa! E... E... Mão! Ah! É, mão suada! Não! Mão suada! Mão suada! Não! Amiga, não! Não, essa parte não. Não, essa parte sim. Ah, larga, mas... Palminha, palminha! Tem que dar uma olhada. Quanto mais demora, mais... Mais soa. Mais nervosa ela fica. Ah! Ai, salgato! Nossa, passou! Passou! Passou, Pedro! Ai, ei! Mas por quê? Bom, ok, galera. Então, vamos lá, vamos continuar o jogo, e agora é a vez da Laís. Mas, Laís, você já jogou muito, hein? É, passa a Ana, a vez! Nossa! Então, vai, vamos deixar a Laís jogar, porque ela tá afim de jogar. Vai. Ok, jogou o Pagos. Vamos lá, vamos ver. Vai jogar, vai jogar! Vai ter jogo! Vai ter jogo! Vamos ver. Pra que fim, hein, gente? E... Braço! Então, beija aqui essa tatuagem. Bracinho legalzinho. É, vai aí. Beijo leão aqui, ó. Leão. Um beijo no leãozinho. Mano, eu nem sabia que essa tinha um leão no braço, caraca. Beleza? Ok. Agora é a vez da Ana Moscone. Ana Moscone, vamos ver aí. Você tem que jogar o dado e depois vai jogar isso. Primeira vez você vai jogar? Primeira. Eita, Lele. Pode jogar, Ana Moscone! A chinela vai cantar. E a bexiga. Vai, vamos lá. E... Um, três, e... Braço! Braço, braço. Tá potente. Ah lá, ah lá! Vamos rolar. Tuma relva aqui. Acho que aqui é legal. Eu não vou mais! Segura agora. Não, Pedro, é que nem escolher. Na tatuagem. Bom, ok, galera. Vamos lá, agora é minha vez, hein? Vamos lá, eu vou jogar o dado Lime Marte. Lime Marte. Não inventa o nome. Três e... Ai, ai, ai. Ai, o que um. Lime! Nossa, caiu tudo. Nossa, caiu bravo. Você se cagou? Lime Marte. Vamos lá, agora. Um, dois, três e... E... Vai, Marte! Nossa, vai cair na cabeça. Ai, será de Almeida! Vai, será de Almeida! Sabe aqueles que da Estale dói? Ah, não, velho. Calma aí. Aqueles que estalam e dói lá dentro. Não tinta, não. 1, 2, 3 e... Ai! Segura! Ah, nem doeu tanto. Você foi bonzinho. É, mas é que eu não consegui, então... Bom, mas, ok. Vamos lá, vamos continuar o jogo e agora Laís de novo. É incrível, ela tá jogando em todas. Vamos ver, Laís. E... Laís, você escolhe alguém que jogue. Ah, eu? Eu vou escolher... O João faz tempo que não jogue. O João faz tempo que não jogue. Então, vamos ver. Vai, 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 e... Eita, bexiga! Vamos ver, Joãozão. Agora eu quero... Pescoço! Eu escolho uma parte do corpo. É verdade! Vamos lá. Partindo do corpo! Partindo do corpo! Que? Orelha! Ai, 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 ai. Tem arrepio na orelha ou na Moscone? Tenho. Ei! Ele tá indo já! Tô até vermelha. Vamos ver, vamos ver. Ó, essa orelha tá vermelha? Ah, eu não sei porquê. Será que tem alguém falando isso? Pode ser que sim. Pode ser que tenha. Vamos lá, então. Ah, ele arrumou meu cabelo. Olha ele, arrumou meu cabelo. Ah, olha que bonitinho. Ah, Ana Moscone! Não! Calma aí, mostra o orelhão. É, mostra o orelhão. Vamos ver aí. Nossa, bem, ele deu um surdão em mim. Ai, ai, deu uma arrepiada aí, Ana Moscone? Acho que sim. Ah, sim. A banela. Bom, vamos lá. Ana Moscone. Ai, eu jogo. Você joga. Vamos lá. Saudade de jogar. Vamos ver. Ah, Joel! Caraca, mano. Joel! Olha lá, ele gritando, é melhor. Meu Deus do céu. Bom, ok. Então agora pode jogar aí. Partido, corpo. Ai, meu Deus! É isso que eu tô falando, Pedro. É isso que eu tô falando, rapaz. Eu amo. Oh, oh. Ai, ai, ai. Eu amo. Então, beijo no pescoço. Pescoção e não. Ele tá nervoso, tá até envergonha. Tá nervoso! Pescoção e não. Amiga, eu tô falando de você. Vai. Ai! Ai, o que ela faz? O que ela faz? Ela faz assim, ó. Ela larga o pezinho. Eu ergui? Eu ergui? Não, eu ergui. Ela sai assim, agora não é assim. Para de ser, Pedro! Bom, ok. Então foi a vez dela. Agora é minha vez. Uma vez, cara. Vamos ver. Uma vez, meu caro. Chegou sua vez, Pedro. Joguei! Carol! Carolita! Ok, Carol. Vamos ver, Carol. Um, dois, três e... Meu Deus. Braço! Você só beijou o braço. Caraca, velho, vou ver. Dá um beijo no braço da Carol. Braço aí, né? Esse aqui eu acho que eu fiquei nesse. Vou mudar o braço agora. Mudar um pouco. Beleza, então agora... João Vitor, sua vez de jogar. Vamos ver. Ai, 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 ai. João! É, você joga de novo. Eu jogo de novo? Não tem como, né? Jogou! Passa a vez. Passou. Não é assim. Aí já não tem como. Não tem como ajudar. Vamos lá, Carolzinha. Sua vez agora de jogar. Três e... Olha! Ok. Linda. Vamos ver qual parte do corpo. Jogou! Ah! Acabar bonitinho. Ok. Aê! Bom, ok, galera. Então, esse foi o vídeo dos dados escolhem quem a gente vai beijar. Yes. Tá? Cara, se você gostou desse minigame, não se esquece de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta, tá? Arrebenta de like mesmo, deixa muito joinha. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá? Só vídeo massa, só vídeo legal. Fica ligadão em tudo. E lembra de seguir aqui nas redes sociais, tá? Segue, 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 segue. Pra você ficar ligado em tudo. Pra você ficar sabendo de tudo. E é isso aí. Grande beijo pra vocês. Tamo junto, valeu, falou e tchau. Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, tá? Só vídeo legal, só vídeo massa. Clica que é nóis.